Oi pessoal, bem-vindos em Dupla Com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje esse vai ser o primeiro vídeo de dois vídeos que nós gravamos sobre o Oriente Médio. Essa primeira parte vai ser sobre os Emirados Árabes Unidos, em que a gente vai explicar um pouquinho da geopolítica do país, da história do país, até da política externa, como eles veem e enxergam a sua atuação ali na região. E o segundo vídeo que vai sair em breve vai ser sobre o Oriente Médio em si, como as alianças e as questões geopolíticas têm gerado novas conformações, novas formas de interpretar as relações entre os países. Então, fica de olho aí que hoje vocês começam com o vídeo sobre os Emirados Árabes Unidos e o próximo sobre a geopolítica do Oriente Médio. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos um especialista na área, José Antônio Lima, para comentar um pouquinho com vocês sobre esse acordo com os Emirados Árabes Unidos, a relação disso tudo ali para as placas tectônicas do Oriente Médio, a questão de Israel, como é que fica com outros parceiros da região, como é o caso da Arábia Saudita, e alguns outros pontos que a gente vai trocando ideia aqui também. José, obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por participar do nosso canal, é um prazer tê-lo aqui conosco. Oi, Lucas, é um prazer estar aqui com vocês, com quem acompanha o canal, eu sou uma dessas pessoas que sempre acompanha, então é muito interessante participar agora, estando aqui do outro lado, eu espero corresponder à expectativa de vocês com o convite, que a gente possa fazer uma conversa interessante sobre o Oriente Médio, que, enfim, é a minha área de pesquisa acadêmica, eu sou originalmente jornalista, trabalhei nas revistas Época, Carta Capital, inclusive pela época que eu estive no Egito durante a primavera árabe, em 2011. O meu mestrado foi sobre o Egito também, no Instituto de Relações Internacionais da USP, pesquisando a história e a ideologia da humanidade muçulmana, que é um grupo que eu acho que vai acabar aparecendo aqui na nossa conversa em algum momento. E no doutorado eu estou pesquisando essa relação tríplice, vamos dizer, entre o Irã, a Arábia Saudita e Israel, e como isso impacta a segurança no Oriente Médio. Bom, vocês já perceberam, então, que o Zé sabe bastante sobre o tema de que ele está falando, e a gente tem tido uma dificuldade de achar especialistas de Oriente Médio, no geral, para falar sobre esses temas. A gente está vendo várias manifestações no Líbano, tem a questão da Arábia Saudita, que é o Sinéa, já veio aqui no canal falar para vocês. A gente está querendo chamar mais gente para falar de Israel, para falar sobre a Síria, sobre o Irã, principalmente, que tem chamado muita atenção. Então, já está convidado para voltar mais vezes e vamos começar, então, a tentar entender por que, nesse momento, a gente teve um acordo e o que isso impacta na região. Tenta contar para a gente, talvez, um histórico, onde estavam os admirados árabes-unidos nessa história toda. Qual era a posição dele e por que, agora, ele assumiu essa relação com Israel e com os Estados Unidos de uma forma tão próxima? Se eu não me engano, outros países que tiveram acordos com os Estados Unidos e também com Israel foram Jordânia e Egito. Então, pode me corrigir se eu estiver errado, não tem problema, fique à vontade. Não, exatamente isso. E aí, bom, está aumentando a lista, então, né? O que tem sido feito nesse sentido e por que tem acontecido? Então, Lucas, os Emirados Árabes, o nome diz bastante a respeito do país. Os Emirados Árabes Unidos são, de fato, Emirados Árabes que se uniram em um determinado momento. Isso aconteceu em 1971. Antes dessa entidade política existir, o que a gente tinha ali naquela região, nas bordas da Península Arábica, eram entidades políticas Emirados que tinham acordos com o Reino Unido. Eram os chamados estados truciais, porque tinham acordos de paz com a coroa britânica. Em 1968, a coroa britânica informa aos vários emires da região que não poderia mais cumprir seus acordos e defender esses Emirados de ameaças externas. Então, a partir daí, ocorre um processo de tentativa de reorganização desse local. Inicialmente, os Emirados Árabes Unidos de hoje são sete Emirados. Inicialmente, o Bahrein e o Qatar fariam parte desse conglomerado, vamos dizer assim, mas eles acabam se separando, decidindo pela sua própria independência. Enquanto que os outros Emirados Árabes, que a gente conhece principalmente Abu Dhabi, que é o maior e o que tem mais petróleo também, o mais poderoso, e Dubai, e outros cinco decidem se unir, sob o comando de Abu Dhabi, que, enfim, já era o Emirado mais proeminente. Então, desde 1971, a gente tem essa entidade política, esse país, esse estado chamado Emirados Árabes Unidos, que tem uma atuação, teve ao longo do tempo uma atuação bastante discreta, algo que começa a mudar em 2004, quando a figura que é considerada o fundador dos Emirados Árabes, uma figura chamada Zayed Al-Nahiyan, o Emir de Abu Dhabi, que é eleito o primeiro presidente do país. Enfim, essa questão, essa figura, esse cargo de presidente, também há um cargo de primeiro-ministro, que são importações do Ocidente, de outras formas de organização política, elas são adotadas pelos Emirados Árabes, mas, na prática, isso significa o quê? Que quem manda é Abu Dhabi, e aí o Zayed Al-Nahiyan é a grande figura, o fundador, ele é conhecido como o pai da nação. Quando ele sai de cena, ele é substituído por um dos filhos, e este filho, que atualmente é o presidente dos Emirados Árabes, ele está doente há muito tempo, desde 2004. E quem tem aparecido como uma figura proeminente, é uma outra sigla, a gente se acostumou a ouvir bastante sobre o Muhammad bin Salman, ou seja, o filho do rei Salman, da Arábia Saudita, mas quem dita as regras nos Emirados Árabes Unidos, hoje, é o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, que é o Muhammad bin Zayed, que atende pela sigla de MBZ. Quem quiser pesquisar no Google MBZ, Emirados Árabes, vai encontrar bastante informação a respeito dele. Então, o irmão mais velho dele é o presidente, mas esse irmão está doente já há um bom tempo, se não me engano, desde 2004. E quem dita as regras do país é, de fato, o MBZ, o Muhammad bin Zayed, que é o príncipe herdeiro de Abu Dhabi e que, quando houver a sucessão, deve ser elevado ao cargo de presidente. Praticamente, não há possibilidade dos outros Emirados... Enfim, há uma eleição, certo? Há uma Constituição, há uma eleição, mas é bastante improvável que haja algum tipo de candidatura contrária ao Muhammad bin Zayed. O único Emirado que poderia produzir isso seria Dubai, mas eu acho que Dubai está confortável nessa posição secundária dentro dos Emirados Árabes. Esse é mais ou menos o perfil da liderança, da liderança não, mas da formação política dos Emirados Árabes. Você, então, fez uma introdução interessante do histórico da formação ali, do Estado, da nação, porque são vários Emirados, de fato, mas a representação política, efetivamente, quase que fica a cargo de um só. Essa representação, aparentemente, foi meio low profile, ficou muito discreta, pelo que você contou para a gente, até 2004, quando teve essa alteração no comando. Quais são as características específicas dessa alteração e por que ela ocorreu? Em 2004, se não me engano, é um contexto em que a gente vai ter algumas mudanças já no Oriente Médio. Já ocorre a invasão do Iraque, a gente está num contexto de guerra ao terror, o Iraque já sai de cena, o Irã começa a ganhar um pouco mais de importância, a própria Arábia Saudita também, provavelmente, já tem uma aproximação maior com os Estados Unidos. Essas são hipóteses rápidas que estão vindo aqui para tentar entender um pouco essa questão dessa mudança, talvez de perfil de atuação dos Emirados Árabes. O que efetivamente mudou? Quais foram os ímpetos, os pontos de inflexão nesse contexto? Então, Lucas, esse fundador dos Emirados Árabes, o Zayed Al-Nahian, ele morre em 2004. Então, de fato, a partir de 2003, tudo começa a mudar no Oriente Médio, você tem total razão. Essa, inclusive, é o marco temporal da minha pesquisa de doutorado, a partir de 2003, mas no caso específico dos Emirados Árabes, o que acontece é uma mudança na tomada de decisão por conta da saúde do monarca. Então, o monarca morre, sai de cena, e ele dá lugar ao Khalifa Al-Zayed, que é o atual presidente dos Emirados Árabes. Ocorre que, a partir de 2014, e aí eu acho que é mais relevante a gente falar sobre essa questão do processo decisório dos Emirados Árabes, o Khalifa Bin Zayed Al-Nahian, ele sai de cena por conta de uma questão de doença também. Ele tem um AVC, enfim, a doença não é exatamente esclarecida, mas ele tem uma série de problemas que tiram ele de cena, e quem se torna a figura proeminente é o Mohammed Bin Zayed, que é o irmão dele, o meio-irmão mais novo, que é o príncipe herbeiro de Abu Dhabi, foi colocado nessa posição pelo Zayed, o pai, meu pai dos dois, colocou um dos filhos na sucessão e o outro filho na sucessão da sucessão, sendo que esses dois filhos eram meio-irmãos. Isso, estou insistindo nesse ponto, porque nessas famílias reais do Golfo, no caso da Arábia Saudita, conta muito também, essas famílias funcionam de alguma forma como um partido político, e conta muito a presença dos irmãos de pai e mãe, isso acaba facilitando a ascensão de uma figura ou outra. Então o caso é que o Mohammed Bin Zayed, príncipe herbeiro de Abu Dhabi, ele que está controlando o país, é uma espécie de regente na ausência do seu irmão, que por motivos de saúde está fora de cena, e quando esse irmão falecer, é provavelmente o Mohammed Bin Zayed, que vai assumir o governo. E o que é interessante, eu acho, a gente trazer para cá, é que, em larga medida, a análise do Oriente Médio, ela foi muito pautada, principalmente desde o final dos anos 80, por uma obra publicada por um egípcio e um italiano, Razen Beblau, que chegou a ser ministro das Finanças do Egito, mas é um acadêmico também, e o Giacomo Luciani, publicaram um livro trazendo um conceito do Estado rentista. O Estado rentista é aquele que a maior parte da renda vem de fora, e o Estado é meramente responsável por alocar essa renda por meio tanto de benefícios, quanto de redes de apadrinhamento. De fato, essa é uma dinâmica que funciona, está em funcionamento. A sociedade, de alguma forma, segundo esse conceito, ela é levada a aceitar a legitimação do status quo. Então, no caso dos Emirados Árabes, ou mesmo da Árabia Saudita, saúde e educação de graça para os cidadãos, uma série de benefícios que são entregues em determinadas datas, ou quando ocorre uma determinada situação, isso vai azeitando essa relação entre o regime e a sociedade. Apesar desse conceito ser, de fato, útil, ele não explica tudo, todas as dinâmicas do Oriente Médio, menos ainda a política externa. No caso dos Emirados Árabes, por exemplo, há uma diversificação grande da economia, principalmente de Dubai, que tem bem menos petróleo. Se a gente for olhar o mapa dos Emirados Árabes, a Budábia é muito grande, geograficamente, se eu não me engano, ocupa 90% do território do país. E também tem a maior parte das reservas de petróleo. Dubai também tem petróleo, mas muito menos. Então, Dubai iniciou essa diversificação para essa economia não petrolífera muito antes do que outros países. Por exemplo, a Arábia Saudita está tentando fazer isso, partir desde 2015, tenta fazer isso, e Dubai já faz isso há muito tempo. Dubai se tornou o hub financeiro do Oriente Médio, a renda vem em larga medida do turismo, do setor imobiliário. A Emirates, a empresa aérea, também tem como sede Dubai. Ou seja, já é uma economia bastante diversificada. E eu costumo usar, é o que eu estou utilizando no meu doutorado, a análise de política externa, para entender como funciona a política externa desses países, e também o conceito de regime security, que quer dizer o quê? Que a segurança do regime, quando há um regime identificável, o que é mais fácil a gente ver em países autoritários, quando há um regime identificável, o interesse securitário desse regime é necessariamente diferente, ou na maior parte do tempo, diferente daquele da população. Então, usando esse conceito, mais a análise de política externa, eu tento entender como os países se comportam. Isso é bastante interessante no caso dos Emirados Árabes, porque quando o que a gente chama da unidade decisória do regime, ela é focada em um líder, em um líder proeminente, que é o caso dos Emirados Árabes, com o Mohammed Bin Zayed, o MBZ, se torna importante que a gente analise o perfil desse líder. E aí eu acho que isso tem a ver com a, bastante a ver com a pergunta que você fez. Então, ele é o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, e aí a gente vê, enfim, ele raramente dá entrevistas, quando essas entrevistas saem, você não vê aspas dele, certo? Por exemplo, um jornalista dizendo ah, o príncipe herdeiro me disse tal coisa, uma coisa sempre no discurso indireto, as frases dele mesmo raramente aparecem. Então, a gente tem uma certa dificuldade de entender o perfil desse líder, mas algumas coisas ficam claras. Por exemplo, uma rejeição total por parte dele, a ideia de democratização do Oriente Médio. Como a gente vê isso? Por exemplo, nos arquivos do chamado Cable Gate, do Wikileaks, certo? Aqueles, um monte de documentos, 250 mil documentos da diplomacia americana que foram vazados pelo Wikileaks. Ali a gente vê o Mohammed Bin Zayed, já uma figura proeminente, dizendo repetidas vezes, para os diplomatas americanos, sempre que ele era instado a falar sobre democratização do Oriente Médio, há sempre uma mesma frase, aqui não é a Califórnia. nessa ideia de que processos de democratização vão trazer problemas, vão trazer instabilidade. Lembrando que ele é uma figura central do regime. Então, ele fala na defesa da sua família e do seu regime. Por isso que o conceito de regime security, de segurança do regime, é importante. Então, por aí, a gente já vê o quê? A Primavera Árabe, que justamente trouxe a possibilidade de democratização do Oriente Médio, é vista como um risco existencial pela liderança dos Emirados Árabes. Por quê? E aqui é extremamente interessante, porque tem um telegrama de 2007, em que o próprio Mohammed Bin Zayed, diz, se houver eleições no Egito, quem vai ganhar é a Irmandade Muçulmana. E dito e feito, foi isso que aconteceu. Então, pode-se dizer muitas coisas a respeito dos líderes autoritários do Oriente Médio. Há muitas críticas a serem feitas, e eu também, pessoalmente, tenho várias. Agora, não se pode dizer que eles não conhecem a região. Por exemplo, o Bashar al-Assad. Tem uma outra questão famosa, que nem precisou do Wikileaks, mas sim o Osney Mubarak. Ele disse, antes de 2003, da invasão do Iraque, ele disse, se os Estados Unidos invadirem o Iraque e derrubarem o Saddam Hussein, em vez de um Osama Bin Laden, nós teremos 100 Osamas Bin Laden. Isso é exatamente o que aconteceu. Então, esses caras conhecem a região. E aí, a gente já tem algumas características do Mohammed Bin Zayed aparecendo. Então, ele é contrário a aberturas democráticas. Ou seja, ele é contra a Primavera Árabe, nos mesmos moldes da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, eles lideram o que muitos autores chamam de contra-revolução da Primavera Árabe. Isso exemplificado, em especial, no caso do Egito. Quem patrocinou a derrubada do governo da Irmandade Muçulmana em 2013, foram justamente os governos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. E aqui tem uma outra característica que é importante, é o fato de que o Mohammed Bin Zayed, ele é extremamente hostil à Irmandade Muçulmana. E se você me permite aqui fazer uma explanação a respeito da Irmandade Muçulmana, há muita literatura, até tem uma anedota curiosa, que quando o meu mestrado foi sobre a Irmandade Muçulmana, e o livro que eu usei é um livro de 1970, 71, e eu consegui encontrá-lo numa livraria no Brasil, só que ele estava na sessão de esoterismo. Isso acho que mostra bastante como falta pesquisa sobre a Irmandade Muçulmana no Brasil. Mas, enfim, a Irmandade Muçulmana é um movimento, eu chamo de movimento, porque ela é, de fato, um movimento político, social, religioso, é uma dessas entidades que... Entidades não, mas, enfim, é uma dessas entidades que abarca a vida como um todo, certo? E ela foi fundada em 1928 por um cidadão chamado Hassan Albanah, egípcio, fundada no Egito, extremamente anti-ocidental, anti-Israel, em alguma medida anti-semita, inclusive. Mas ela tinha como alvo não só esse imperialismo ocidental, mas também o imperialismo local, certo? Que, de alguma forma, é derivado ou tem a sua legitimidade derivada do imperialismo ocidental. Ou seja, são esses regimes que surgem no Oriente Médio, no final do Império Otomano, com a derrocada do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, e que vão, de alguma forma, também oprimir as populações, dando sequência à opressão que existia anteriormente, certo? Na época do colonialismo. E a Irmandade Muçulmana, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, mas o fato é que ela emerge na Primavera Árabe. De fato, essa constatação que o Mohammed Bin Zayed fez, ela é interessante, mas não era tão impossível de ser feita. Por quê? Porque a Irmandade Muçulmana não era o grupo mais organizado na sociedade egípcia quando ocorre a Primavera Árabe. Ela tem uma história de perseguição no governo... A relação da Irmandade Muçulmana com o governo egípcio é extremamente complicada. É uma história... Ela chega a ser praticamente dizimada nos anos 50, o refúgio desses irmãos muçulmanos, fugindo do Gamal Abdel Nasser. é justamente o Golfo. Eles vão para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes Unidos, que eram países que ainda precisavam muito de pessoas educadas para cuidar, por exemplo, da educação, dos setores de mídia. Então, você teve irmãos muçulmanos que na Arábia Saudita, por exemplo, chegaram à carga de ministério, ou seja, mesmo sendo estrangeiros. Só que o que acontece? À medida que a região vai mudando, a Irmandade Muçulmana passa a se opor também a esses regimes do Golfo. E esses regimes passam, então, a ver a Irmandade como também uma ameaça existencial. E o próprio Mohammed Bin Zayed, nessas entrevistas parciais, vamos chamar assim, que eu mencionei, ele fala sobre isso. Ele fala que ele foi criado por um irmão muçulmano, certo? Havia um tutor dele, que o pai colocou, era um irmão muçulmano, justamente porque essas pessoas vinham com uma formação de educação altamente qualificada, do Egito, da Síria, e iam atuar no Golfo. Então, ele diz que tentaram recrutá-lo para isso. E aí, tem uma outra questão, estou me alongando, mas espero que esteja fazendo sentido, que é o seguinte, a Irmandade Muçulmana, ela é precursora de um movimento chamado de islã político, que também aí temos um problema grave aqui nos dicionários brasileiros, porque se a gente for olhar o que significa islamismo num dicionário brasileiro, vai estar dizendo que é sinônimo de islã. Só que se a gente for olhar nos dicionários, por exemplo, em francês, em inglês, ou mesmo em português de Portugal, o islamismo está ali definido como um movimento político que usa o islã como sua fonte de pensamento, certo? A ideologia política é a religião. Então, essa é a Irmandade Muçulmana. Só que o que acontece? Essa ideologia, a partir de uma série de questões que ocorreu, por exemplo, da fusão com a ideologia oficial da Arábia Saudita, ela vai derivar em movimentos jihadistas. Então, se a gente faz uma pesquisa a respeito da ideologia da Al-Qaeda, ideologia do Estado Islâmico, na origem desses movimentos, sempre vai estar as ideias que, lá atrás, no início, foram fomentadas pela Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana do Egito, especificamente, ela abandonou a violência em 1970, num acordo com o governo Sadar. Mas os seus vários desdobramentos passaram a ter diversas formas. A Irmandade Muçulmana está presente em praticamente todos os países do Oriente Médio, e algumas dessas vertentes se tornaram violentas, certo? E acabaram por inspirar grupos violentos, como, por exemplo, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Então, há, nas monarquias do Golfo, essas, para resumir, essas duas ameaças existenciais. Primeiro, a abertura democrática. Isso ameaça os regimes inerentemente. Mesmo que não houvesse religião, isso ameaçaria os governantes. E a outra é que a abertura democrática, ela necessariamente, por conta da situação sociopolítica do Oriente Médio, quando houver abertura, essa abertura sempre vai beneficiar o chamado islã político, os movimentos derivados da Irmandade Muçulmana. O que representa outro perigo existencial para essas monarquias. Então, a gente vê, no caso do Mohammed bin Zayed, uma figura que é guiada justamente por isso, por esses dois medos, tanto de abertura democrática, quanto da ascensão do islã político, que, na visão dele, não há nuance entre a Irmandade Muçulmana e o Estado Islâmico, por exemplo, ou entre a Al-Qaeda. Isso é importante, porque a gente tem uma larga pesquisa, de uma literatura ocidental, principalmente, que tentam enfatizar as nuances disso. A Irmandade Muçulmana, como eu mencionei aqui, ela abandonou a violência, mas o Estado Islâmico, enfim, todo mundo sabe o que é. Então, se a gente trata o islã político como uma grande ideologia, que tem um espectro político vasto, que é sempre conservador, mas que, na sua parte menos radical, tem a Irmandade Muçulmana, e na sua parte mais radical tem o jihadismo, é uma coisa. A liderança dos Emirados Árabes, por exemplo, como é na Arábia Saudita, trata tudo como terrorismo. Certo? E isso tem uma diferença, por quê? Porque você não vai deixar participar da política um grupo que você considera terrorista. Então, é uma dinâmica que eu acho que é um pouco complicada, eu espero que tenha ficado claro. e aí, acho que eu devolvo a palavra para você, entra também a questão do Irã, que é um outro risco existencial, mas que acho que a gente pode falar mais à frente. interessante, porque o risco existencial é a democracia, em certa medida, né? Porque a democracia poderia permitir, portanto, que grupos distintos ocupassem o poder ou tirassem essa hegemonia que existe em torno dessas monarquias e de grupos específicos. Aqui encerro o primeiro vídeo sobre o Oriente Médio, falando sobre os Emirados Árabes Unidos. Espero que vocês tenham gostado. Então, se foi o caso, curte aí, deixe seu comentário, deixe seu like e segue a gente nas redes sociais. Não esquece de se inscrever no canal e nos apoiar via financiamento coletivo com as duas opções que nós temos, o Catarse e o PicPay. Até o próximo. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho